Fala, concurseiro, concurseiro! Nesse vídeo, você vai saber o que as bancas examinadoras cobram a respeito da negação do quantificador da palavrinha algum, que pode ser sinônimo de existe pelo menos um. Eu sou o professor Felipe Loureiro, especialista em concurso público há mais de 15 anos, e o meu propósito é te mostrar que você é 100% capaz de acertar 90% ou mais das questões de raciológico, mesmo que você não tenha tido uma boa base na época da escola, ou que você esteja há muito tempo sem estudar, ou até mesmo se você odeia a matemática, você vai ver que com o método certo, você consegue sim acertar 90% ou mais dessa disciplina que é tão temida em concurso público. E no vídeo de hoje, o nosso foco vai ser a negação do quantificador da palavrinha algum. Preparado? Preparado? Então, vem comigo aqui para a gente poder ver o que as bancas examinadoras cobram a respeito disso. Olha só. A negação da seguinte proposição. Algum representante do povo não compareceu. É. Então vamos lá. O método que eu desenvolvi para te ajudar a acertar 90% ou mais das questões de raciológico é um método chamado de INMOP. Felipe, que método é esse? Esse IN é IN de interpretação. Tá bom? Então o primeiro passo é a interpretação. E muitos alunos, muitos dos meus alunos dentro do nosso treinamento, dizem assim, Felipe, eu tinha muita dificuldade em interpretar, mas com o método certo eu agora estou acertando os 90% ou mais das questões de raciocínio lógico. E esse é o meu propósito desse vídeo. Mostrar que você também é capaz. E o que você tem que fazer para interpretar? Marcar as palavras-chave. Olha o que ele está pedindo. A negação do algum. É isso que ele está pedindo. Negação do algum. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Esse algum, ele faz parte do que eu chamo do EPA. Felipe, que EPA é esse? É EPA de existe, pelo menos um, pelo menos um, e o algum. São sinônimos. Então quando ele diz, algum representante do povo não compareceu, é a mesma coisa para o raciocínio lógico de dizer, existe representante do povo que não compareceu. Pelo menos um representante do povo não compareceu. É sinônimo. E o que você deve fazer quando a banca pede a negação desses carinhas aqui? De qualquer um deles. Qual é o modelo para você resolver isso? Esse M é modelo. Modelo de resolução. O que você deve fazer? Você deve usar o todo, mas não. Como assim, Felipe? O todo, mas não. Você vai tirar essas palavrinhas e você vai colocar o todo. O todo pode aparecer em prova também como sinônimo qualquer, tá bom? Mas normalmente aparece o todo. Mas se aparecer qualquer, tá certo também. Então você tira aquela palavrinha, bota o todo e nega a frase. Esse não aqui significa você negar a frase. E o que é negar? É você pegar o oposto. Fui. Não fui. Não sou. Sou. Você vai negar. Então o modelo diz, tira o algum e bota o todo. E a frase, você troca o sentido dela. Então lá em cima, algum representante do povo não compareceu. Esse algum, você vai trocar pelo todo. Se fosse existe, trocava pelo todo. Se fosse pelo menos um, trocava pelo todo. Qualquer um desses aqui do EPA, você vai trocar. Qualquer um deles, pelo todo. E a frase, você vai trocar o sentido dela. Representante do povo não compareceu. Qual é o contrário de não compareceu? É compareceu. Então vai ficar, todo representante do povo compareceu. Nosso gabarito, letra A. Calma aí, Felipe. Deixa eu entender melhor. Então eu tiro o algum e boto o todo. Aí eu vejo a frase e troco o sentido dela. Se ele fala sou, vai ser não sou. Se ele fala não fui, vai ser fui. É só trocar. Se está na afirmativa, leva para a negativa. Se está na negativa, leva para a afirmativa. Você vai fazer a negação. E para o raciocínio lógico, é você pegar o contrário. Tá bom? E aí? O que você achou desse modelo? O que você achou dessa resolução? Esse OP aqui é OP de operação. O que significa operação? É você aplicar o modelo. Então repara que eu fui lá, tirei o algum e botei o todo. Eu estou aplicando o modelo. Então o modelo só diz como você vai fazer aquilo. A operação é para você botar a mão na massa. O modelo é como se fosse uma receita. Imagina você lá na cozinha, você tem uma receita. Ah, essa é a receita. É assim que eu tenho que fazer. A operação significa você aplicar. Então, ah, é assim que eu tenho que fazer? Aí eu vou lá, pego a panela, boto o ingrediente e ali eu vou aplicando aquilo que a receita me diz. Tudo bem? Então, esse é o nosso método para você acertar 90% ou mais das questões. Se você curtiu, aqui embaixo você tem um joinha. Dá um joinha aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem sempre conteúdo novo aqui para te ajudar na sua preparação. Tá bom? Mas agora eu tenho um desafio para você. Que tal, que tal você pegar e pausar esse vídeo e tentar resolver essa questão? Pausa o vídeo, tenta resolver a questão para que você possa praticar o modelo que eu acabei de te ensinar, aplicar o método que eu acabei de te ensinar. Vai? E aí? Pausou o vídeo? Tentou fazer? Se você tentou, eu tenho certeza que você vai acertar agora. Olha só. A sentença categórica e equivalente, só em rolação. A negação de. Algum biólogo parou. Negação do algum. Ah, o Felipe me ensinou. Eu já sei o que fazer. Eu já interpretei. Negação do algum. Agora, qual é o modelo de resolução? Ah, o modelo é o todo, mas não. Então, eu tiro o algum e eu boto o todo. Eu agora vou fazer a operação. Eu agora vou aplicar esse modelo. Porque o modelo, ele diz que você tem que fazer o todo, mas não. O que significa esse não? Negação. Esse não significa a negação. Então, vamos lá. Você tirou algum e bota o todo. Então, biólogo assinou o licenciamento ambiental. Então, se ele fala assinou, você vai fazer a negação. Então, é não assinou. Não assinou. Vamos marcar a alternativa certa? Então, todos os biólogos. Aqui, todos os biólogos não assinaram o licenciamento ambiental do empreendimento. Gabarito, letra B de bola. Repara. A letra A está errada porque ele continuou com algum. A letra D está errada porque ele botou nenhum. A letra E é pelo menos um. Tudo isso está errado. Ele tem que botar o todo. Ou, no máximo, colocar o qualquer, que é sinônimo para todo. A letra C, ele botou o todo. Só que ele botou esse nem na frente. Está errado. Está bom? Talvez você possa ter ficado com dúvida assim. Mas, Felipe, ele, em vez de colocou não assinou, ele colocou não assinaram. Houve uma adaptação verbal ali. Ele botou o todo. Ele botou todos. Botou no plural. Se ele vai botar no plural, se ele vai... O tempo verbal, plural, singular, não se preocupa com isso. Quem estuda isso é o português. Para o raciocínio lógico, se está no presente, passado, futuro, ou se está no plural, no singular, para a gente, isso não é relevante. O importante é, o algum tem que virar todo. Agora, se vai botar todo, toda ou todos, isso aí não é relevante para a gente. Tudo bem? Belezinha? Então, show de bola. Se curtiu esse vídeo, então, se ainda não curtiu, curte agora esse vídeo. Tudo bem? Aqui embaixo, você encontra também outros materiais extras para poder te ajudar na sua preparação. Tá bom? Porque juntos a gente pode, sim, ficar mais perto do sonho de ser servidor público. Tá bom? Um beijão e eu te vejo no nosso próximo vídeo.